Seguinte galera, hoje eu vou testar uma classe da IsabelaFPS, TikToker de CodeMobile, ela passa dicas de classes e tals E aí, eu vi essa M13 aqui ó Classe de M13 que ninguém usa, vamos ver A tela fica meio pequenininha mesmo, não dá pra aumentar não Espero que não tenha copyright essa musiquinha Ah lá, e ela bota os clipezinhos dela, deletando E eu, como eu sou curioso, eu quero testar essa classe Fala da Isabela, filho Isabela deleta, ave maria E ela joga no ROG Phone Pegou o Advanced do EV Vamos ver se tá boa mesmo essa classe Ó, ela acabou dando uma espinada, aí ela mostra a classe Ó, vai ser essa classe aqui que a gente vai tá usando então, ó Ela usa laser tático, empurridora strike, a munição lá de 40 que dá velocidade É, sem coronha e fita aderente granulada, belezinha? Tá um pouco pequena aqui a imagem Mas, dá pra gente tá observando Vamos pra gameplayzinha, ver se dá bom jogar com essa classe Se vocês gostarem do vídeo, manda um likezão, se inscreve no canal pra gente bater logo esses 200 mil inscritos, cara Falta menos de 2 mil inscritos pra gente bater 200 mil inscritos Então se inscreve aí E agora, vamos pras gameplayz Ih, caraca, o que que os caras tá xingando aqui? Certeza que deve ser manito O cara chamando de macaco, velho Eu vou denunciar esse cara aqui Meu amigo do céu Tá caindo vários manitos Ó, já foi o primeiro Pelo que eu vi aqui, ó, ela é uma arma É uma classe pra perto Então não sei se ela vai matar de longe, não Ok, tá caindo ali Certo, olha Não sei se ela vai matar de longe Tá caindo Você está caindo Não sei se ela vai matar de longe Ah, não sei se ela vai matar de longe Certo, olha aqui Recon está chegando aqui Repete, UAV Recoe na linha Recoe para aqueles manitos Recoe fiel Recoe na minhaặgada Se quiser reduzir Direito em uma nova Lá, corre Recoe na minhaặgada Recoe na minhaặgada o inimigo iniciou o inimigo iniciou a ver maria a galera que pinada que eu de agora o Caraca Tá arregaçando, família Mas e aí, eu puxei o purificador Eu não vou matar ninguém Olha como isso ajuda, galera Roubado ou não? Ia matar, ia matar Pô, tá top a classezinha, viu? Tamo com 18 kills, vambora 75 a 17 ganhando Tamo ganhando de lavada E vou focar esse objetivo pra gente ganhar logo a partida Caraca, Charlie E aí, eu vou matar Que isso, meu time? Cadê vocês ali? Não vou pegar essa não, galera Por quê? Porque eu tô na base deles Bom, agora eu vou pegar Eu acho que agora vai flipar o respaw Dá uma avançada aqui pra ver se não tem ninguém Ó, cara aqui em cima Ui, quase Caraca, o moleque é o Flash Olha que roubado que é isso Olha que roubado que é isso Meu Deus, gente, é muito roubado o purificador Ó, vai nascer rampa Já toma aquele pré-fire monstro Lançaram granada aqui Vai vir Vai vir Reloadando, cobre-me Porra Não passa Não passa nunca Olha o cara voltando Não é que ele me viu 40 kills 40 kills Ó, deu bom, hein Jogando com a classezinha aí da TikToker GG Eu morri pouquinho também Não morri muito não Vamos ver quanto que eu morri Caramba, eu morri somente 7 vezes 40 barra 7 Fucking lá do outro time Vamos ver no que que vai dar E aí eu tô com vontade de cagar, cara Puta que pariu, gente Será que dá pra segurar? Não, vacilei Vem, vem Vem Então vem, então Vem Caramba, eu tô tomando-te das costas, pô Vai, mata, mata, mata Enfile 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 Friendly Shock RC Em Eu não posso entrar Enfile 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 Ok, esse eu não quero ете Mata Saia Que? o que é mentira caraca foi aqui é muito chato eu sabia que ia morrer ele é muito bom de pistolão ele matou 4 no pistolão 5 eu tenho que aprender a jogar desse jeito eu acho que esse lado aqui é mais complicado pra jogar ô louco, o tiro de perto não matou aí, ó aí, ó aí, ó Olha o que o cara falou galera, olha o que o cara falou aqui ó, só as fleas tá cada dia mais feio, ai meu deus do céu. Agora tem que destruir esse Golias aí, boa time, boa, o menino tá chorando galera, mano ele tá com 5 kills, olha lá, ele tá com 5 kills e tá chorando. Tipo se o cara fosse bom pelo menos, se o cara fosse bom pelo menos, ele poderia falar. Vou até mandar um, sinto muito mesmo aqui, não, ele tá com 6 kills gente, 6 kills, what the fuck. Usa modo streamer, quita da sala, olha aí, quitou da sala. Cara é isso, chora mais, 35 barra 11, esqueça tudo, agora eu vou dar aquele cagão gente, obrigado pela presença de vocês no vídeo, beijos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho